No momento não há aqui também, fora de com roupa e trabalho, eu vou fazer assim, o Tiara, o Sassie, a maneira de usar outra companhia também, e agora nós visitamos recentemente, nós estávamos com a Copa, para ter uma possibilidade de usar a roupa como roupa. O aeropuerto, no momento não há aqui, está em uma fase de câmbio de caba, como este é o meu lugar, vocês podem imaginar a parte estrutural, e nós vamos mudar a maleta, com anteriormente, que é um convívio que tem que ir para o outro, e o outro não se passa, que é uma espécie de inversão também, que é tomada em consideração, no momento não há aqui, para ter uma estrutura boa, para ter uma maleta intercambiado, não somente de avião de Tiara, que chega para passar com Tiara, mas outro avião que também passa com Tiara também, para ir à República Dominicana, o que é que estávamos trabalhando, no momento não é nada. E, de outra banda, tem parte de cima do aeropuerto, com tanta estrutura que tem que ser adaptada de tal forma, como se passa de um gate para outro gate. Nós temos que, no momento não há aqui, parte do nosso aeropuerto está destinada como território americano, e outra parte não, que também tem que ir para entrar e parte, e também tem que ir para a Venezuela, do Caribe, quando se chega, outra banda para passar ali, com o avião, no momento não há pre-clearance aqui em Naruba, e esse também tem que ter uma quantidade de inversões adicionais, com o aeropuerto que tem que ir para entrar. E tudo isso aqui, tem um quadro de visão, de maneira uma vista, que nós estamos aqui em Delante e Caba, e que, por certo, se manca passa aqui na hora, colega senhora Rui Buru, bem claro, como ministro de Economia, a base do mês, caminando com a nossa palavra entre quatro ministros, para fazer um estúdio profundo, de o que é que pode significar também, para a Europa, de maneira uma vista, segundo o plano de visão que tem para o resto de Centro-America, e Latino-America e, naturalmente, América. Também, nós também tem um estúdio, o Camila e o colega também tem que encabeçar isso aqui, para mirar a possibilidade de expandir mais ainda, o que tem a atividade que vem nos aeropuertos. É uma atividade nova, algo que nós não conhecemos anteriormente, e pode significar passageiros, e pode significar carga, que também, para a Europa não usamos nos aeropuertos como um tipo de hub, que também permite que esteja aqui segura um viajamento mais, e passos, como a gente pode tomar durante a hora, e pode nos acelerar, vai mais lhe, e vai terreno aqui para procurar que estrutura no aeropuerto está, devido para poder dar um serviço de hub também nos aeropuertos. Aplausos